Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Estamos aqui na Tudo de Bom, eu vou conversar com a Paloma. Paloma, com relação agora ao Dia das Mães, final de semana vem chegando o Dia das Mães, que presente que a gente pode encontrar aqui na loja? E outra, qual é a perspectiva para o Dia das Mães também com relação às vendas? Boa tarde, as expectativas são as melhores, né? A gente quer que o povo venha nos visitar, nós estamos com muita opção de presente, então a gente está aí para atender o pessoal. Qual é o presente ideal que os filhos querem dar para as suas mães? Temos sim, a gente trabalha com os pijamas manga longa, que é uma boa pedida. A gente trabalha com a linha de semi-joia, com as correntinhas dos filhos, a gente monta a quantidade de filho que a mãe tem, né? A gente trabalha com a linha de aromatizadores também, agora a gente recebeu esses aqui, olha que lindo. Aqui ele serve para enfeitar e a gente tem o spray aromatizador para colocar na flor também, é uma ótima pedida. Como é que está sendo a forma de pagamento? As pessoas estão vindo agora no Dia das Mães procurando presente, pagando parcelado ou à vista? O pessoal está se dividindo, né? É um pouco parcelado, um pouco à vista. E as nossas formas de pagamento é até em seis vezes no cartão ou no crediário próprio da loja. Venham nos visitar, vocês vão gostar das nossas condições. Tá certo, se você quer encontrar um presente para sua mãe e sem gastar muito, vem aqui na Tudo de Bom. Tchau, tchau.